Desses casos, quais foram os mais bizarros que você já passou? Não sei se bizarro é a palavra, mas mais assustadores, talvez? É, eu já vi coisas se movimentando, objetos voando. Agora, o mais difícil, o que mais me impressionou foi no começo. Eu sempre conto isso aonde eu vou, porque é a coisa que eu mais vi assim de... Não acreditava, como é que pode? Então, tinha uma mulher que desenvolveu algumas feridas pelo corpo e a ferida não fechava, só aumentava, aumentava, como se comesse a carne e você via os ossos. E do nada deste buraco saiam agulhas, muitas. As enfermeiras vinham e começavam a puxar com pinças, limpavam e na tua frente saia mais. Saia de dentro do corpo arames. Por exemplo, saia um arame aqui, outro aqui, que dava a volta e começava a apertar. Você tinha que ir correndo e cortar. Isso eu vi no braço, na perna. Isso eu vi. Aonde ela ficava, as coisas movimentavam, o sapato voava. Você colocava ela aqui, se você colocasse ela aqui pra dormir, fechasse tudo, por exemplo. Você chegava no outro dia, tava escrito assim, ó. A mão, lá do teto até embaixo, sem você encontrar nada que pudesse escrever, um giz, um carvão e uma letra linda de caligrafia. A pessoa não tinha essa letra, uma pessoa simples. É coisa impressionante. Tava escrito o quê? Você lembra ou não? Não, não lembro. Não lembro. E você fez o exorcismo ali, não? Não, não, não. Eu não. Eu presenciei. Eu presenciei. E muda o demônio... Eu vi break, né? Rezei. Sim, claro. O demônio, quando ele tá dentro de alguém, ele é capaz de fazer a pessoa ter uma força que não é dela? Sim, sim. Você já presenciou, tipo... As pessoas falam muito isso. Ah, padre, a gente reúne aqui todas as pessoas em casa, não consegue segurar. Por exemplo, a minha esposa, às vezes uma mulher, ela tem uma força muito grande que dois, três, quatro homens não segura. E é impressionante mesmo. Normalmente não é assim. Mas não consegue. Eu já vi mulheres na igreja levantar banco. Banco de madeira maciço, que é pesado. E levantar e jogar. Desenvolve. Muda a voz. Fala coisas estranhas. Idiomas que você não consegue entender, não conhece. Essas coisas você vê. Tem um amigo nosso que frequentou a igreja por muito tempo que ele conta, assim, de... Às vezes a pessoa até se prender em parede, conseguir meio que escalar a parede. e sem nada, assim, para segurar, assim. Você já presenciou coisas assim? Isso não. Não. Isso não. Mas, né, o que eu já vi, eu já não duvido de nada. É. Mas pode acontecer. Claro, eu acho que pode. Por exemplo, uma das coisas que me perguntam muito é por causa do filme. Você já viu aquela pessoa, né, alguém virar a cabeça, assim? Sim. Não, nunca vi. Eu acho que o espírito, quando está na pessoa, também tem a limitação do corpo, né? Ele faz isso, a pessoa vai quebrar o pescoço, não vai dar mais para ele usar aquele corpo, né? Mas, lógico, o filme que passou lá é muita... é efeito especial. É, lógico, tem coisas que, na realidade, não acontecem. Dos filmes, a gente vai ver os vídeos, acho que a gente vai ter uma noção melhor, mas eu sempre faço essa pergunta, assim. Então, mas você vê, no filme, a moça vomita, sai na cara de todo mundo. Então, há vômito. Acontece. Mas não é um vômito normal, só que no filme é para... Exagerado. Para pegar em todo mundo, né? E você que já presenciou coisas reais, quando você assiste o filme, é sem graça ou você gosta desse gênero, assim? Você se diverte? Ah, eu acho legal. Eu acho bacana. Eu gosto, gosto desse filme. Eu acho bacana o que a pessoa pensa. Eu fico imaginando isso, né? Por que o cara pensou isso, quis fazer isso? Mas é bacana. Eu gosto de assistir. Eu tenho filmes em casa de exorcismo. Dos filmes, qual você acha que é o mais verossímil, assim? Ah, eu assisti um que chama Invocação do Mal. Esse foi mais, assim, tranquilo, tudo. Mas, assim, é mais perto do que a gente faz, sabe? É real. É. Ele é mais... Não tem tanto efeito especial, tanto... Mas é mais perto. Mas é legal, eu gosto. E ele se materializar, isso não acontece, né? De por acaso, no meio, você conseguir ver a face dele? Então, eu nunca vi isso. Agora, lendo a Bíblia, a gente sabe que pode. Pode fazer. Mas eu nunca vi. Certo. E prefere não ver também. Prefiro não ver. Eu rezo. Senhor, me proteja, né? Não deixa eu passar por essas coisas. Vamos pôr o vídeo de um dos seus vídeos do seu YouTube. Aí a gente pode ver e você pode comentar, interromper, como você preferir. Que é esse exercismo real aí. Que você fez, imagino que seja numa igreja, né? Foi. Foi na sua igreja? É. É lá. E você, só por curiosidade, resolveu filmar por algum motivo específico? Não. Isso aí, se eu não me engano, foi uma entrevista que eu fiz. Ah, é? É. Foi uma entrevista que eu fiz. Eu não sei se essa é o do Cabrinho. Não sei. Coloca play aí pra gente, André. Eu vou abrir o exorcismo agora. Qual é o seu problema? Feche os seus olhos e pense no seu problema. Eu vou abrir agora a poderosa libertação. Mas toda a maldade vai aparecer agora. Pode ser por dentro. Em nome de nosso Senhor, toda a força negativa, sai agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero. É? O que você quer fazer com ela? Matala. O que você quer matar ela? Por quê? Nossa, o Senhor. Toda a força maligna. Está no corpo, na casa. Maravilha. Acho que dá pra ter uma boa noção aí de como que é. Eu não sabia que... Eu achava que quando você ia praticar o exorcismo, você ia em casos individuais. A pessoa te procurava, ia lá e você ia na casa dela. Mas aparece, aparentemente, essa pessoa está normal ali até então, né? Ela está tranquila. É, participando. E ali quando você começa... Fazer as orações. As orações, ele se manifesta. Exatamente. E aí você já consegue meio que ver quem que está precisando daquele tratamento. Para a ordem, para os que estão possuídos, processos, para que sejam revelados, para que a gente possa fazer a libertação, o exorcismo, né? Mas assim, eu faço coletivamente, mas no final também eu atendo individualmente. Às vezes a pessoa... Não, padre, estou precisando aqui conversar. E a gente atende individualmente. Se precisar fazer o exorcismo individualmente, a gente faz. A mocinha que estava deitada aí, eu acabei indo na casa dela uma vez, na época que eu tinha tempo, hoje está difícil, mas fui na casa dela, inclusive, acho que até fiz uma matéria com ela também para outro canal, e ela ficou boa, depois da pandemia ela apareceu lá na igreja, tudo, com a mãe dela, é legal. Fazia tempo que você não via? Fazia tempo que eu não via, é. Faz tempo isso aí. Fazia tempo que você não via, é. 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 Tchau, tchau.